Chega de pagar caro nesses potinhos que são um absurdo, vou te ensinar a fazer uma receita de chandelle ou danete super cremoso, em um liquidificador você vai colocar um litro de leite, depois que você colocar o litro de leite você vai acrescentar 4 colheres de sopa de amido de milho ou maiseno, não sei como é que você conhece aí, aproveita e comenta aqui embaixo como é que você conhece esse produtinho aí na cidade onde você mora. 8 colheres de sopa de ar chocolatado de boa qualidade, aquele da sua preferência, se você quiser mais doce você pode acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar, mas aqui eu não coloco, coloco só o ar chocolatado em pó mesmo, depois disso nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de manteiga, manteiga não, margarina, a manteiga vai dar um sabor forte, então você coloca aí a margarina, bate tudo no liquidificador, é muito importante essa margarina para dar cremosidade a receita, depois disso a gente vai colocar tudo em uma panela, ligar em fogo baixo e mexer até engrossar, não pode parar de mexer, tá? Depois que ele engrossar, fica aproximadamente aqui nessa consistência, você vai... Quanto tempo, Jô Ilma, pra ficar desse jeito? Depois que começar a ferver, você vai cozinhar por aproximadamente 5 minutos, ok? Fogo médio abaixo, sem parar de mexer e aí já vai estar no tempo certo, se você cozinhar menos, vai acabar ficando com gostinho do amido de milho. Depois disso, você coloca aí nos seus potinhos ou no seu copo, onde você for servir, rende muito, gente, rende bastante e depois você espera esfriar, tá? Se você for servir assim, vai ficar como um chocolate quente nessa textura fina, mas se você esperar esfriar, ele vai ficar nessa textura aqui super cremosa. Então, espero que vocês tenham gostado da receita, já compartilha aí com quem vai fazer pra você, um grande beijo e até o próximo vídeo.